Como vocês vão ver nessa reportagem do Fantástico, a lei de cotas é fundamental para democratizar a universidade brasileira. Nesses 10 anos, graças a essa lei, milhares de jovens de baixa renda, negros, negras, indígenas, pessoas portadoras de deficiência, puderam entrar na universidade. Nós precisamos prorrogar essa lei. E é por isso que eu, o deputado Valmir Assunção e a deputada Benedita da Silva apresentamos esse importante projeto. Nós queremos, além disso, que seja criado o auxílio permanência, que garanta a permanência dos jovens na universidade, mantendo seus estudos. Com isso, nós queremos combater a discriminação racial em nosso país. Queremos dar oportunidade a todos aqueles e aquelas que precisam ascender a universidade e que têm condições para isso, que lá estejam. Nós queremos democratizar o Brasil. E a lei de cotas é fundamental. No primeiro dia, eu cheguei na universidade às seis da manhã. As aulas seriam sete e meia, então eu cheguei às seis, porque eu estava extremamente ansioso. E eu me perguntava como seria a minha turma e começaram a chegar homens bonitos, mulheres bonitas, todo mundo muito bem arrumado, muito bem apresentado. Chegava ônibus. Não tem perfume que dure, minha filha. Dois ônibus lotados para chegar na faculdade. Como eu entrei, eu vim de uma escola pública que não me deu base acadêmica, ainda mais matemática, para o curso que eu estava vendo, que era limite, integral, derivado, um monte de contas. E eu disse, Jesus, o que é isso? Derivar? Eu tinha um sinal assim, muito doido. Eu disse, meu Deus, era um integral. Ai, o que é isso? A loucura. E eu nervoso, todo meio tremendo. Comecei a estudar, 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 estudar. E eu comecei a perguntar à professora. Professora, professora, ela interagindo, ela falou assim, Gilberto vai tirar 10. Aí um carinha respondeu assim, no dia que Gil tirar 10, a turma inteira já está formada. E aquilo acabou comigo, porque eu saí, eu já queria desistir do curso, eu não me sentia parte daquilo, eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo, eu não permiti que esse sentimento tomasse conta de mim. Eu consegui dar a volta por cima e eu tirei um 10. Escuta, a melhor parte, o plot twist. Quando eu tirei 10, quem tinha desistido do curso? Ele. Tchau, baby. Chora, querida. Não precisa acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom sim. Gil se formou em 2016. Fez mestrado, participou do BBB21 e este mês foi para os Estados Unidos fazer doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis. Eu precisava do sistema de cotas para ser introduzido na universidade, para eu entender na universidade o meu potencial. Tchau. 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 Tchau.